W, 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 ponta do funk, não, não, youtuber, ponta do funk, é ponta do funk, oficiado Pô W, po bando esse moleque, cala a boca aí pra mim gravar, ô Luiz, ô Luiz, deixa eu gravar essa porra Chegou a hora de jogar o bundão Chegou a hora de jogar o bundão Fica de quatro com a mão no palco Olhou pro DJ, vai tomar sarrafa Olhou pro MC, vai tomar sarrafa Olhou pro DJ W, vai tomar sarrafa Olhou, olhou lá pra banca, vai tomar sarrafa Quem dá mais, quem dá mais Chama a amiguinha, joga esse bundão pra trás Quem dá mais, quem dá mais Chama a sua amiguinha, joga esse bundão pra trás Ela balança o bumbum, ela balança o bumbum Ela balança o bumbum Chegou a hora de jogar o bundão Chegou a hora de jogar o bundão Fica de quatro com a mão no palco Fica de quatro com a mão no palco Olhou, olhou pro DJ, vai tomar sarrafa Olhou pro MC, vai tomar sarrafa Olhou pro DJ W, vai tomar sarrafa Olhou, olhou lá pra banca, vai tomar sarrafa Quem dá mais, quem dá mais Chama a amiguinha, joga esse bundão pra trás Quem dá mais, quem dá mais Chama a sua amiguinha, joga esse bundão pra trás Ela balança o bumbum